Olá, nesse vídeo vou te apresentar o módulo de serviço do CPS. Nós vamos separar o serviço do planejamento e apontamento. No serviço, após a aprovação de um orçamento, o sistema pode gerar automaticamente a ordem de serviço ou criar uma solicitação de produção. Caso ele crie uma solicitação de produção, você poderá checar as solicitações, aprovar e gerar os serviços. Essa tela vai te ajudar a organizar o que exatamente vai ser criado de ordem de serviço no momento. Pensando que você pode aprovar uma ordem de serviço aproveitando um setup de uma outra ordem ou às vezes você possui itens de carteira e você analisa uma necessidade de 100 unidades daquele produto. Mas como ele é um item de carteira e você tem um grande fluxo de venda, você decide produzir a mais. Ou seja, você pode gerar uma nova solicitação para estoque de mais itens e gerar as duas ordens de serviço de uma única vez. Com as ordens de serviço geradas, você pode vir para a nossa tela de serviços. Nessa tela você tem o produto que será fabricado, o rastreio do mesmo, no nosso caso, é um item para estoque. Pode ser um item para o orçamento ou para atender uma outra ordem de serviço. Informações gerais, como o cliente, a quantidade, datas previstas de planejamento, data de entrega, observações, croquis do serviço, qualidade, campos adicionais, etc. Nessa aba ordens de serviço, você possui os itens ou posições do seu produto que serão efetivamente levados ao chão de fábrica. É importante ressaltar que em algumas empresas ou alguns ramos existem mais posições do que em outros. No nosso caso, eu posso ter apenas uma posição de um item simples de usinagem ou de corte. Ou eu posso ter um item com várias posições, como por exemplo, um molde ou um dispositivo. Para essa situação de molde, dispositivo ou até mesmo de um item de caldeiraria grande, eu posso ter o projeto. A engenharia pode fazer todo o projeto ou parte dele e você importar esse projeto para dentro do software. A engenharia vai gerar uma planilha de Excel com todos os componentes e posições e você consegue realizar essa importação através do arquivo do CAD. Você consegue importar essa planilha para dentro do software e cadastrar de uma maneira rápida e eficiente todos os itens, posições, com matéria-prima, serviço de terceiro e até mesmo processo produtivo, evitando assim possíveis erros de digitação e muito tempo de trabalho. Ainda no módulo de serviço, você consegue verificar o cadastro de OS onde é possível colocar informações como observação, desenho, posição e revisão, anexos, croquí da OS, imagem, desenho técnico, realizar inspeção por posição, outros custos do projeto. Ou você pode navegar também pela lista de materiais da ordem de serviço, onde você tem todos os materiais, seja material de industrialização, material de compra sob medida, como é o nosso exemplo, ou material comercial. Você pode, dentro dessa tela, também processar a lista. Nesse processamento, o sistema vai checar o seu estoque e verificar se você tem quantidade disponível desse material. Caso você não tenha, ele vai gerar uma solicitação de compras. Caso você tenha quantidade disponível, o sistema faz a reserva automaticamente desse item. Você pode consultar o procedimento que foi executado na rastreabilidade. No nosso exemplo, vemos que o sistema gerou uma solicitação desse material, ou seja, não tínhamos quantidade disponível no estoque. É interessante também que nessa tela você consegue checar, sem ter que questionar o seu comprador, quando foi feita a cotação, quando foi feita a ordem de compra, inclusive com previsão de entrega, e quando o material chegou. Voltando à tela principal, é possível também navegar pelo serviço de terceiro, ou seja, aquele beneficiamento que será feito fora da sua empresa, uma gravação, um tratamento térmico, superficial, usinagem ou acabamentos. É possível gerar informações como descrição, colocar o valor previsto, o fornecedor sugerido. Teremos também o material de envio e de retorno. É importante dizer que o sistema pode cadastrar o material de envio e retorno de maneira automatizada, evitando assim, mais uma vez, possíveis erros de digitação ou trabalho. Você pode também, dentro dessa tela, gerar uma ordem de compra direto para o seu fornecedor cadastrado, pulando assim a etapa de solicitação e cotação, já que você pode ter o fornecedor pré-definido, aquele fornecedor que você sempre manda, o serviço de terceiro. Ou você pode gerar uma solicitação para que o seu comprador faça todo o procedimento de compras por você. Lembrando que a tela de serviço de terceiro do CPS é apenas para beneficiamento. Caso você vá contratar uma mão de obra ou uma prestação de serviço, ela será inserida na sua lista de materiais como um item de mão de obra de compra. Agora vamos verificar a tela de processo produtivo, onde será montado o roteiro de fabricação da sua peça. Aqui é possível ter todas as etapas de fabricação, então no nosso exemplo, a nossa peça vai passar pelo corte, dobra, calandra, solda, caldeiraria e polimento. É possível também colocarmos observação, tempo de setup, estimativa de tempo, instruções de processo, vermos o histórico e o andamento de cada processo. Com a ordem de serviço preparada, você pode imprimir a OS ou todas as OS do serviço, analisar o mapeamento, a lista de material, lista de serviços de terceiros. O imprimir OS é para que você disponibilize de maneira impressa a ordem de serviço para apontamento na fábrica, ou ela pode ir de maneira automática para o seu chão de fábrica através do GRV Connect, que nós vamos ver em outro vídeo. Ainda aqui na nossa tela de serviço, é possível você imprimir horas realizadas, etiquetas, checklists, fechamentos para que você faça a análise do previsto e realizado de todas as OS ou de uma específica. Você pode também clonar serviços, estornar uma posição, fazer a checagem e processamento da lista de material, gerar a estrutura de montagem da sua ordem de serviço, cancelar um serviço e realizar também possíveis análises de produtividade. Voltando à nossa parte inferior da tela, é possível gerar a estrutura de montagem de um produto. Caso esse produto possua mais de uma posição, você consegue definir dependências entre as posições, ou seja, você não vai liberar a posição 1, caso a posição 2 ainda não esteja pronta. Após o término da produção, você voltará nessa tela para realizar a entrada de produção, onde você informará a quantidade produzida para esse item. No nosso caso, foi produzida uma peça e destinada para o nosso estoque, que foi a sua estação. Pronto, agora temos quantidade produzida na nossa ordem de serviço. Após o fechamento de todo o custo, lançamento de notas, ajustes de apontamento, entrada de produção, você pode retornar a sua ordem de serviço e concluir a mesma, para efetivamente fazer a conclusão e fechamento de custo desse produto. É possível também, no nosso módulo, trabalhar com o dashboard de produção, onde o sistema vai mesclar informações de apontamento e de serviços em andamento e para ser executado. Aqui podemos analisar um gráfico de performance da empresa, onde eu tenho operações iniciadas e finalizadas, serviços e ordens de serviço iniciadas e finalizadas, percentual de serviços concluídos no prazo. Você pode também customizar esse gráfico para análise. Clicando no Customize Gráfico e selecionando apenas os itens que deseja. Por exemplo, quero ver apenas ordens de serviço iniciadas e ordens de serviço concluídas. Você consegue ter essa análise. Consegue analisar o carga máquina, o OEE das suas máquinas, a evolução do tempo tact. Consegue verificar também um dashboard de serviços, onde você consegue ver todas as informações daquele serviço, se eles estão em atraso, o percentual de conclusão, horas restantes. Consegue ter as mesmas informações por ordem de serviço, por processo produtivo, enxergar a lista de tarefas de cada máquina, ver as maiores esperas do seu chão de fábrica e consultar o status da fábrica para saber quem está trabalhando e quem não está. Além dessas informações, você conta com diversos relatórios para a área de serviços, horas trabalhadas, materiais utilizados, fechamento de OS, entre outros. Esse foi o módulo de serviço do CPS. Obrigado. Obrigado. Obrigado.